E, deixa eu ver, ah, daqui acho que eu já abri quase todos, vou abrir esse daqui, que é bem interessante, que é um massageador. Pra perna, pra braço, muito legal. É, ó, eu vou mostrar como funciona. Coloca o braço aí, Lick. Ai, meu Deus! As cosquinhas! Ai, eu amo esses massageadores assim. Ah, e eu também esqueci de falar que esse reloginho que eu tô usando, foi meu pai que me deu também. Tava querendo, ó... Ah, a Nicole falou que tava na moda, que queria, porque queria esse reloginho. Queria! Tava na moda mesmo. Acho que ainda tá na moda, né? Não sei. E deixa eu ver aqui, tá vazio? Ah, tá, esse daqui. A Nicole queria gravar esse vídeo só pra usar esse tênis, gente. Sim! Ela ficava, mãe, vamos gravar logo o vídeo dos presentes. Eu falava, ah, calma, Nicole. Não, mas eu quero logo usar esse tênis do colégio. Já vou usar ele pra ir pra escola amanhã? É. Vai usar um dia na escola e depois pra passear, que eu vou esconder esse tênis. Mostra logo, Nicole. Olha que perfeição! Tava querendo há muito tempo. Muito mesmo. Ele tem uma plataforma, sim. Eu amo tênis alto, que me deixa mais alto ainda. Mais alta. Mais alto ainda. E ele é perfeito, eu queria ele há muito tempo mesmo. Já tinha uns quatro meses que a Nicole queria esse tênis. Sim, vou usar bastante. Agora, vamos ver nas fotos com esse tênis. Ela teve que tirar nota boa, teve que estudar, teve que mostrar o boletim. Não faltou aula. Teve que fazer por onde, viu? É. Não foi assim, querer e ganhar, não. É. Teve que merecer. Tudo tem seu preço. É. Esse daqui. Foi a Vivi que me deu, que é a minha melhor amiga. Muito obrigada, Vivi, se você tá vendo esse vídeo. Já tá montado, tá, pessoal? É, já tá montado. Veio desmontado, mas a gente já montou pra mostrar. Sim. Que é esse espelhinho. Ele também acende aqui. Acho que tá sem bateria. Mas veio o carregadorzinho. Pra eu poder carregar. E se vocês quiserem ver ele brilhando, vão lá no meu Instagram. Que quando eu colocar pra carregar, eu vou colocar... Vou postar lá. E se você... Se você... Se você ainda não me segue. É Nicole Underline Dumer. Lá eu posto várias coisas legais. Atualizo vocês, mostro o meu dia a dia. Então vale a pena vocês irem lá. Agora, vamos... Fala um pouquinho mais alto, Niki. Porque o áudio tá saindo um pouco baixo aqui. Tá. Esse daqui eu acho que foi a Tia Cris que me deu, né? Foi a Tia Cristiane Pacheco. Ai, meu Deus. É lindo esse vídeo, eu já vi. Olha a estampa. A Tia Cris, além de uma amiga nossa. Uma amiga maravilhosa. Ela é dentista da Niki. Sim. E eu amei o vestido da Tia Cris. Muito obrigada. Vamos para esse. Esse daqui. Ah, esse daqui foi uma amiga minha que me deu, a Hannah. Vamos ver. Ah, meu Deus. Que fofo. Eu já sei o que que é. Olha esse top. Que fofo. Niki vai malhar na praia com o papai. Muito linda. A estampa dele, muito fofa. Fazer caminhadas. Sim. Mostra o da Tia Andréia, Niki. Ah, é verdade. Da Tia Andréia. Aquela da ótica dela. Pra quem não sabe, Tia Andréia é tia da Vivi. E olha esse óculos que poder. Coloca, Niki. Vamos colocar, Niki. Vamos tirar a onda com esse óculos maravilhoso. Tá arrasando muito, Nicole. Eu achei muito lindo. Deixa eu ver o espelho ali. Tá maravilhosa, Niki. Amei. Muito obrigada, Tia Andréia. Lala e Sossô. Esse daqui. Foi a minha tia Jaque que me deu. Eu ia falar, foi a tia Jaque que te deu. Mas foi a tia Jaque que me deu. Esse vestido. De festa. Maravigold. Olha só. E arrumar logo uma festa pra ir, né, Nicole? Sim. Olha quanto brilho ele tem. Eu não sei se dá pra ver muito no vídeo, mas ele é super brilhante. Pensa numa coisa brilhante. Esse vestido. Parece que ele tem duas cores, assim. Dois tons de rosa quando você olha, assim. Bem legal. O contraste da luz. Adorei, Tia Jaque. Muito obrigada. E agora esse daqui. É da minha avó, que tá lá na Inglaterra. Mas eu vou ver ela em breve. Eu vou ver ela. Eu quero fazer intercâmbio na Inglaterra. Você apoia, mãe. Ah, estamos estudando essa possibilidade, Nicole. Que foi? Deixa eu ver. Ah, esse macacão. Pra quem não sabe, eu amo essas coisas estampadas, assim, de flor. Que tem pássaros. Essas coisas mais coloridas, assim, eu amo. E também tem outra roupa. Muito lindo. Também é outro macacão. Ah, eu achei esse daqui muito fofo, olha. Muito lindo. Bem aesthetic. Bem aesthetic. É assim que se fala? Acho que é. Olha. Muito lindo mesmo. Muito obrigada, Nelly. Tô morrendo de saudade de você. Mas logo, logo eu vou ir te visitar. Ela deu um dinheiro também pra Niki, que a gente não pode falar quanto. Sim. Na verdade, ela... Ela envolvou. Ela me deu, acho que libra. Ela me deu uma nota, assim, de libra. Eu achei muito linda. É. Sério. Ela tinha uma parte transparente, assim. E eu achei muito interessante. Ela mandou outros presentes, gente. Só que é muita coisa pra mostrar. Tem mais coisa aí, Niki. É. Cadê as unhas postiças, Nicole? Cadê? Ah, tá aqui. Olha, pra quem não sabe, eu amo a unha postiça num nível que não tá escrito. Tem essa com glitter. É lá da Inglaterra. Uhum. E essa daqui, que é de bailarina. Olha que tudo. Coloca aqui, Niki. Ai, que fofa. Tem sapatilha. Muito linda, gente. Bem lesgal. Futuca aí pra ver se tem mais coisa. Ah, eu acho que esse daqui eu ainda não abri. Nossa. Muito presente, hein. Mais um vestido. Novidade. De quem é? Não sei. É seu? De mames. Ah. Vocês viram que mames dá bastante coisa útil, né? Sim. Eu preciso de vestido, viu, gente? Gente, porque nas minhas fotos eu quase só uso vestido. Vocês, vocês... Como é que fala? Vocês são testemunha? Não, a Nicole só usa blusinha e shortinho e eu gosto muito dela de vestido. Sim, eu uso bastante esses vestidos assim pra sair. Então é bem útil. Eu achei lindo esse. Eu também. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Esse daqui é da Dona Stelze. E do Zé Maria. Vovó da Maria Vitória. Sim. Olha esse moletom. Ai, eu queria muito moletom, porque eu quase não tenho nenhum moletom. E agora tá fazendo mais frio esses dias assim, então eu vou usar bastante. Na verdade, esse clima tá meio louco, né, gente? Uma hora tá sol, outra hora tá... Não, esse ano tá fazendo frio. É. Esse ano tá uma friaca. Eu amei, combina até com a calça que eu tô. Muito obrigada, Dona Stelze e Zé. Eu acho que foi tudo, gente. É, foi tudo. Então esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, porque eu amei os presentes. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Também muito obrigada a todo mundo que me deu esses presentes. Eu amo todos vocês. Deixem bastante like e se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos. E me sigam no Instagram, viu? Beijo!